Depois da maratona de ontem, muitas horas, muita adrenalina naquela apuração voto a voto. Acho que no Brasil inteiro, não só nós jornalistas que estávamos aqui de plantãozão, não só os candidatos, mas acho que o Brasil inteiro acompanhou com adrenalina, com expectativa muito grande, essa apuração voto a voto. E eu quero justamente começar o Entre Nós falando de nós, falando de todos nós. O Brasil precisa encontrar esse grupo outra vez, o grupo todos, e não só eles contra os outros. Nós somos 215 milhões de pessoas, metade do Brasil hoje acordou muito feliz, porque considera que a humanidade, a sanidade, a civilidade venceram com a escolha de Lula. A outra metade pensa exatamente o contrário e acordou triste, e acordou lamentando o resultado das urnas. Nós já vivemos isso antes. Em 2018, uma realidade semelhante se passou aqui, só que com o resultado oposto à da noite desse último domingo. Só que, se tem alguma coisa que a gente precisa aprender coletivamente com o resultado das urnas, é que nós somos um país, nós somos nós, 215 milhões de pessoas que formam um país chamado Brasil. E para a gente entender isso e seguir em frente, é preciso entender que a coroa é maior que o rei. A presidência da república, um país, é maior do que o presidente. O Brasil é maior do que o Lula. O Lula, eleito por 51% dos eleitores, tem que trabalhar para 100% dos eleitores. Tem que prestar contas para 100% dos eleitores. E pode ser criticado por 100% dos eleitores a partir do dia 1º de janeiro de 2023, quando assumiu o governo. Quem votou no Lula tem direito de fazer oposição ao Lula, de criticar o Lula, de cobrar o Lula. E quem votou contra o Lula também. Agora, do mesmo jeito que o Lula é menor que a presidência, o Bolsonaro é menor que a presidência. Ele tem que prestar contas ao Brasil e o primeiro ato que ele tem que fazer imediatamente é se dirigir ao país que ele representa como presidente da república. O silêncio de 20 horas de Jair Bolsonaro, que não cumpriu os protocolos de uma democracia, de reconhecer a derrota, de telefonar para o vitorioso, e até agora, 20 horas depois, não se manifestou sobre as eleições, é constrangedor. Envergonha o Brasil como nação um gesto desse. O Bolsonaro teve 49% dos votos. É muita gente. Metade do país considera, praticamente, que ele seria uma opção melhor. Ao agir como age nesse momento, mantendo um silêncio constrangedor, Bolsonaro não respeita quem votou nele e não respeita o Brasil como nação. O Brasil é maior que qualquer presidente. A democracia só é forte porque presidentes se sucedem e os eleitores não podem jamais se esquecer disso. Com esse silêncio vergonhoso do presidente Bolsonaro, agora há pouco saiu apenas uma manifestação do filho. O senador Flávio Bolsonaro postou numa rede social agradecendo a todos que ajudaram e ele escreve que vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil. São as palavras que o senador Flávio Bolsonaro tuitou. Não basta. Quem ocupa a cadeira de presidente é Jair Bolsonaro. Cabe a ele ter um gesto de grandeza, de democrata, reconhecer o resultado das urnas e fazer o país seguir em frente. Inclusive para que a gente siga com tranquilidade nas estradas que hoje tem bloqueios de caminhoneiros num gesto de irresponsabilidade, na minha opinião, mas que a gente siga nas estradas, na economia, nos setores administrativos do Brasil, para que a rotina de cada um de nós possa seguir em frente e para que a democracia siga o curso que tem que ser seguido. Presidentes não são maiores do que o Brasil. Vamos em frente, Fábio? Vamos nessa.